Olha aqui meus amigos, que eu vou trazer hoje um videozinho completo também, que eu percebi que os vídeos resumidos o pessoal tá metendo o pé, não tá gostando. Sendo assim, vamos apelar novamente para os vídeos completos, certo? Esse é o orientinho de hoje que vocês vão ver, tá bom? É um reloginho caixa masculina com máquina do feminino, beleza? Pessoal, deixe um like e compartilhe, ajuda o canal, jóia? E você que apareceu agora e caiu de paraquedas, aproveita e se inscreve no canal, beleza? Então este será o vídeo de hoje, mais um oriente automático. É um relógio com uma caixa unissex, digamos assim, que serve tanto para homem quanto para mulher. Uma caixa média, aqui nós vemos um oriente masculino, que ele é bem maior, né? Olha só. E aqui, um feminino. Então a gente vê que ele fica no meio do caminho, né? Olha só. Pequeno, feminino. O masculino. E esse, médio. Dois calendários. Só que tem um porém. Esse relógio, ele tem uma máquina de um relógio feminino. Já tem no canal aqui. Vocês podem conferir. Olha só. Uma maquininha. Do relógio feminino. Tá aí, ó. E para que possa caber dentro dessa caixa, né? Ele tem o apoio plástico aqui um pouco mais largo. Olha só. Um relógio assim, difícil de aparecer ultimamente. Já consertei muito desses relógios na década de... Comecei na década de 90, se não me engano. Depois, com esse tipo de caixa aqui, é bem difícil de aparecer, né? Esse relógio também pertence ao José Matias. Tá da cidade de São Paulo, capital. Aqui nós temos a identificação. É um Oriente 59, 940. 21 joias. Vamos retirar então o rotor. Desmontar essa máquina por completo. Fazer uma revisão. Procurar, pessoal, detalhar bem o vídeo. Porque uma coisa que eu já percebi, né? Se a gente não faz um vídeo bem detalhado, o pessoal não assiste. O pessoal gosta de vídeos compridos, né? Então, vamos lá. Aqui a gente vê que o pezinho do mostrador fica para o lado de fora da máquina. Porque ele é apoiado justamente aqui nesses buraquinhos do plástico aqui, ó. Se a gente observar aqui, o relógio, então, o mostrador está praticamente solto, né? Porque o que prende ele é o plástico. Aqui ele fica girando, né? Dá a impressão que o mostrador está com o eixo quebrado. Com os pezinhos quebrados. Quando a gente retira o mostrador, a gente percebe que o disco, ele fica ressaltado. Ele ultrapassa o tamanho da máquina, tá aí, ó. Para que possa dar o tamanho ali do mostrador, né? Na janela do mostrador. Ele sai um pouquinho para fora. Com o auxílio de uma chave de fenda, eu já levantei essa presilha. Solta agora o disco. Olha só como ele é. Solta aqui agora a roda do calendário. Essa peça que eu vou tirar agora, ela impulsiona a semana. Fica por cima da roda. Ou melhor, ela impulsiona a semana e o mês, né? Essa ponta aqui fica por cima, impulsionando aqui a semana. Essa ponta vai ficar por baixo aqui, impulsionando o mês. O mês, ela tem uma dupla função. A gente vê aqui, ó. Dois lados, né? A gente tira agora, então, o calendário. Estou segurando aqui no disco. E estou segurando de uma maneira bem leve, né? Para que a gente não entorte ele. Se a gente forçar demais aqui, entortar o disco, porque ele não tem apoio, né? Ele é apoiado em cima daquele plástico. Se a gente entortar esse disco, depois ele não funciona direito. Ele vai ficar desalinhado, né? Agora, eu seguro aqui, levanto o disco. Olha só. Temos aqui a mola do calendário mensal. A pecinha caiu aqui perto. Roda Canon. Essa é a roda do calendário, que é aquela peça plástica colocada por cima, né? Como eu mostrei para vocês. Roda Minoteria. Chalcé. Solta agora aqui o setor da chave. Essa peça que prende o direte, a báscula. As peças estão querendo voar hoje. Essa parte que é bem parecida com o masculino. Esse é o direte. Esse aqui é o eixo do direte. Essa é a báscula. Retiro agora a tige. Coroa e pinhão. Esse lado está pronto. Passamos agora para o lado do mecanismo. Antes de retirar o balanço, a gente pode observar ali que o cabelo está agrudado. Uma voltinha na outra. Isso faz com que o relógio já adiante muito. É por esse ângulo que a gente consegue perceber, né? Que ele está agrudando. Com certeza é ou está imantado ou está com óleo. Óleo agrudado ali, né? Faz isso aí, ó. Esse relógio, nessa situação aqui, ele vai adiantar de duas, três horas por dia. Ou mais. Sendo assim, vamos retirar esse balanço. Colocar ele de molho na benzina, enquanto a gente faz o serviço na máquina. Se a benzina não der certo, a gente coloca depois um pouquinho no óleo de banana. Que ajuda a tirar o restante da sujeira. Ou se tiver imantado, a gente passa no desmagrentizador. Um outro defeito que eu percebi aqui também, antes de desmontar, se a gente rodar aqui o rolamento, A gente vê que a roda aqui, continua parada. Esse relógio não está sendo carregado de corda. Pois a gente precisa verificar se o desgaste está aqui na ponta do cliquê duplo, Ou até mesmo nos dentes da roda, né? Vamos tirar. Isso aqui a gente tem aqui guardado, né? A gente substitui. Eu tenho um pouco de peça desses reloginhos. Guardado aqui há muito tempo, hein? Novas, viu? Novas de estoque da época do meu pai, pessoal. Porque isso aqui é um defeito muito difícil de lidar, o relógio. É raro aparecer um orientínico com o rolamento gasto, com o automático gasto, né? É raro. O masculino não aparece muito, mas o pequenininho é um ou outro só, muito difícil. E esse foi premiado, né? Agora que eu solto essa presilha, pra soltar aqui a roda. Empurradinho do lado, tá aí, ó. Nesse eixo aqui tem uma fenda, né? Que segura aquela presilha. Tá aí. Soltar agora aqui. Vamos soltar agora a âncora. Vamos lá. Solta agora esses três parafusos pra retirar a ponte. Vamos lá. Tá aí. Você está no canal Manual do arrelojoelho Pra você que caiu de paraquedas aqui Não conhecia o nosso trabalho Convido para que fique bem à vontade Para comentar Para se inscrever no canal Para acionar também o sininho de notificações Para que os próximos vídeos postados no canal Você possa receber diretamente no seu celular Esse é o eixo onde é colocado o ponteiro dos segundos Esse é o eixo da rodinha que eu tirei Tinha aquela travinha A gente vê que tem a fenda aqui em cima Essa aqui é a catraquinha Não sei se ia ser o nome certo Aqui nós temos a roda de carga E o tambor junto E aqui é um fio de cabelo Enfiado aqui dentro Olha só Não é meu porque estou usando luva Alguém já Pancou curioso aqui nesse relógio Esse setor aqui do setor da chave Para a gente fazer A corda manual Os relógios que não funcionam com corda manual Apenas automática Não tem esse setor aqui Se você está gostando do conteúdo Não esqueça de deixar um like Aquele like caprichado Já estamos chegando a quase 30 mil inscritos no canal Graças a Deus Agora aqui mais dois parafusos Que seguram a roda de escape Porque ela é presa por baixo Aqui não tem como tirar ela Sem tirar a ponte Depois nós tiramos também a roda De carga Muito bem Está aí a roda de escape E a roda do centro Aqui então nós temos o relógio Inteirinho desmontado Depois eu vou desenrolar essa corda também Olha só Aqui nós temos a âncora Junto com a ponte Platina A ponte do centro A rodinha E cliquei duplo A parte do automático Depois eu vou ver O que está gasto ali O que não está funcionando Tige, coroa Báscula, tirete E blá 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 Aqui o disco Mensal Disco semanal Os ponteiros O rotor Tá aí E aqui os parafusinhos que eu deixo separadinhos Pra gente não fazer Cagada nenhuma Maravilha Já está tudo limpinho Vamos agora começar a montagem dessa maquininha Agora eu faço a lubrificação em cada pontinho vermelhinho desse aqui São os locais onde vão trabalhar as rodinhas Aqui também que trabalha o eixo do tambor Olha só, toda a sujeira foi eliminada Pontos já lubrificados Vamos começar a montagem Antes da primeira ponte Colocamos a roda de escape Ela fica por baixo Mas é presa com a outra ponte depois Não com essa que eu vou colocar agora Essa prende apenas a roda do centro E aí E aí E aí aqui a gente vê que a roda fica por baixo a roda de escape sem não tem como colocar ela depois né então tá aí ó tem que ser colocada antes junto com a roda do centro aqui nesse local essa peça que é o setor da corda manual que vai essa peça com o parafuso e outro parafuso aqui também aqui nós colocamos uma gotinha de óleo e vai essa engrenagem aqui essa mola aqui empurra essa engrenagem sempre para o lado direito aqui trabalha o eixinho dos segundos essa rodinha vai engrenar na rodinha de escape essa próxima já engrena em três locais ela engrena essa engrenagem branca vai engrenar nessa roda aqui e essa amarelinha engrena aqui nessa e nessa aqui também então já pega três rodas ao mesmo tempo encaixar direitinho tá aí ó engrena nessa rodinha dourada vai engrenar nessa aqui e no eixinho aqui ó você tem uma função tripla digamos assim aqui nesse local vai a roda é tambor roda de carga essa peça que vai travar a roda e a ponte agora o melhor antes da ponte vai esse eixo aqui que é o eixinho da roda do automático mais de perto um pouquinho aqui nós temos então a roda de carga o eixinho que vai colocar depois a roda do automático né essa engrenagem é essa que faz parte do setor de corda manual e as rodas o eixo dos segundos roda intermediária segunda roda intermediária rodinha de escape é aí ó olha só que maravilha né colocamos então agora a ponte a gente encaixamos todos os eixinhos nos locais pra gente colocar os parafusos logo já coloquei todos os parafusos a gente tá um pouquinho de corda aqui na roda a gente vem aqui na área já tudo rodando livre próximo passo agora vou fazer a colocação da âncora a âncora vai nesse local aqui bem encostado na rodinha de escape coloco agora a ponte aqui é o seguinte eu acabei colocando uma outra âncora aqui porque a que estava aqui não estava dando escape aí eu tirei pra ver ela estava com o eixinho do lado de baixo um pouquinho torto eu vou mostrar pra vocês vou ver se a gente consegue enxergar pôs uma outra que eu tinha aqui ó tá perfeito hein é pessoal é aqui a gente vê que só tem uma pontinha na âncora a outra do lado que estava torto só não pegar que acabou quebrando não tem a pontinha fina mas eu coloquei a outra aí né vai funcionar perfeito bom aqui pessoal já fiz a colocação também do balanço é ele não está ainda com a oscilação muito boa tá bem ruim olha só então vou dar mais alguns ajustes aqui vou dar mais uma mexidinha no cabelo dele também pra ver se a gente consegue melhorar essa essa badalada dele aqui tá bem bem fraquinho né depois de algumas tentativas melhorou muito olha só que oscilação bem legal a gente vê que o cabelo tá dando uma pequena grudadinha ainda ali no na primeira espira eu vou ter que dar uma mexidinha mas já melhorou muito hein beleza consegui dar uma ajeitada nesse cabelo aquela primeira curvinha que estava pegando uma na outra estava com um pouquinho de óleo ainda eu consegui fazer a limpeza eu consegui fazer a limpeza caprichada nele ficou bom a gente vê que não está enroscando mais as voltinhas todas certinhas a oscilação agora tá muito boa e vamos continuando olha só que maravilha antes de dar continuidade do outro lado eu vou pegar esse lado e colocar a parte da chave primeiro tige coroa pinhão etc uma graxinha aqui colocar o tirete coloco agora a báscula aqui eu já coloquei tige, pinhão, roda colante tirete, báscula, tudo encaixadinho agora essa peça aqui que vai prender tudo aqui no lugar com um parafuso chalcê, roda minuteria e roda do calendário já colocadas vamos continuar aqui né essa é a roda canon agora eu coloco o disco mensal como a gente viu aí né a caixa é grande né então esse disco é grande por causa da caixa para acompanhar aqui a janelinha do mostrador né ela sobressai um pouco para fora da máquina aqui ó relógio masculino com máquina feminino aqui a gente vê as peças como são encaixadas né essa peça é responsável pela mudança do calendário de maneira individual aqui na chave sem acionar os ponteiros aqui a gente coloca então a ponte né para travar tudo aqui esse lado já está pronto agora a vez do disco semanal preso com uma presilinha aqui né para ele não sair uma trava agora eu vou pegar desse lado aqui de novo colocar o setor do automático e eu vou colocar uma rodinha nova aqui porque eu percebi que essa roda está com os dentinhos tudo meio desgastados o criquê está bom no caso do criquê duplo está com as pontas bem fininhas essa é a rodinha do do automático né a gente vê que no meinho aqui da engrenagem está com o desgaste vem aqui nesse meinho a gente vê que tem um sinal ali deixa eu aumentar um pouco aqui se melhora a gente fica no meio ali já está tudo meio estragadinho os dentes ali ó nas viradinhas até que está bom né então vou pôr uma outra roda porque essa aqui infelizmente já era no caso do criquê duplo a gente vê que as pontas estão bem fininhas ainda está em ótimo estado aí como eu disse a roda é outra o criquê o garfim era o mesmo a gente vê que está rodando normalmente ó o problema estava na roda roda com engrenagem desgastada não deixava carregar de corda né mas tá aí ó está dando giro aqui no enrolamento com uma chavinha que beleza aqui a gente vê a roda de carga em movimento sendo carregado né show de bola vamos colocar o mostrador agora e finalizar aqui está pessoal o reloginho já com os mostradores ou melhor com mostradores ponteiros olha só e aqui eu mostro o relógio já finalizado pessoal rodando certinho o calendário automático olha só como está funcionando legal aqui é apoiado né os pinos do mostrador na base plástica está aí vamos fechar agora e ver como ficou a frente dele e aqui está finalizado olha só que mostrador bonito hein essa caixa aqui está bem riscada mas não tem como fazer nada nela porque é cromada certo se a gente for fazer um polimento aqui a gente tira esse cromado que fica pior então não tem como fazer nada nela vamos rodar aqui a gente viu o calendário olha só calendário do mês da semana bem suave ficou bem gostoso de mexer esse relógio ele corda manual também além de ser automático né e é isso aí pessoal fico por aqui espero que todos vocês tenham gostado tá foi um vídeo bem completo como eu disse parece que os vídeos incompletos o pessoal não assiste muito né vamos apelar para os completos de novo para ver o que vai acontecer né então tá bom pessoal como vocês viram aí foi feito então a limpeza geral né é a troca do da âncora que estava com torta o eixo e essa rodinha aqui ó rodinha do automático tá bom fico por aqui para todos vocês que ficaram comigo até o final meu muito obrigado fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau